Conexão postal atendendo então ao Floresta Negra FM A qualidade que faz a diferença Sucesso pra vocês com essa música cowboy do asfalto Enfim, tudo de bom tá? Um forte abraço aqui da Mirandias pra vocês 103 FM, Floresta Negra Esta rádio é demais Tando Muito bem, nove e vinte e sete, vamos a mais uma participação, alô? Floresta Negra Floresta Negra Floresta Negra Peça cantando Peça cantando Floresta Negra Floresta Negra Floresta Negra Floresta Negra